Será preciso, me lembre-te Para que o coração saiba Chuva ou desistir Faça chuva ou faça sangue Eu preciso de prazer Quem me der Abraçar-te no outono, no verão e no verão Eu preciso de prazer Quem me der Abraçar-te no outono, no verão e no verão Eu preciso de prazer Quem me der Abraçar-te no outono, no verão e no verão Eu preciso de prazer Quem me der Abraçar-te no outono, no verão e no verão O meu coração já é vosso Será preciso, me lembre-te, em que está Para que percebes que o meu amor é de verdade Te procuro nos autodores da cidade Nas luzes dos parómetros Os pés voltaram-nos com nós O meu amor é por ti É tão grande e resistente como encontrei-te por ti Eu vou no no look Porque eu sou do mestre Carimbra, era o certo do outono da minha vida Carimbra, era o certo do outono da minha vida E a dança de grande meu coração Carimbra, era o certo do outono da minha vida A dança de grande meu coração Amém. 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 Amém.